Se você ainda não teve oportunidade de montar o quarto dos seus sonhos, porque achava tudo muito caro, olha só que vantagem de comprar dentro da fábrica na Enemartan. Variedade de colchas e dredons, aqui você tem. Você tem preço baixo porque é fabricante. E você tem qualidade porque eles exportam e querem vender o melhor pra você. O Flash tá mostrando as colchas que são super bonitas. Você pode montar o quarto do seu estilo, se você é mais jovem, se você é mais moderna, se você é mais clássica. Olha essa colcha, por exemplo. Quanto sai, Marilena? Olha, essa colcha nós temos várias estampas com duas almofadas, tem cor de vinho, bege, cinza. O preço normal dela é R$ 40 mil, ela está nesse final de semana por dois pagamentos de R$ 9,900, só nesse final de semana. Então, viu como é muito mais fácil, muito mais barato você comprar dentro da fábrica da Enemartan? Tem mais uma oferta aqui que é uma colcha com tecido que não amassa. Exatamente, são várias estampas também com duas almofadas, dois pagamentos de R$ 4,900. Só quem fabrica pode oferecer esse preço. Tem outra, tem roupa de banho, tem lençol de cetim pra você que gosta daquela deslizada. É muito sensual, né? Quanto? Quanto esse lençol? Quatro peças, um lençol de cetim, o preço normal é R$ 40 mil, só nesse final de semana, dois pagamentos de R$ 9,900. R$ 9,900, gente, dois pagamentos, tá valendo a pena. E pra encerrar, tem aqui uma colcha infanto-juvenil. Várias estampas também, dois pagamentos de R$ 2.990. R$ 2.990. Enemartan, você pode comprar muito mais barato aqui dentro da fábrica neste final de semana. Domingo das 9h às 17h. Celso Garcia, R$ 3.117 no Tatuapé com estacionamento e telefone. 942-0099, espero você no domingo. Dentro da fábrica da Enemartan.